Olá pessoal, hoje estamos no Blackbird Pump, o episódio 5 do especial Saia para Jantar e vamos mostrar para vocês o prato especial Saia para Jantar. Então, vamos lá e apreciem! Saia para Jantar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, comemos a porção, no caso, Buffalo Wings E eu nunca vi o Leandro comendo frango com tanto gosto É que assim, quem me conhece sabe que eu sou fresco para comer frango Ele come frango com garfo e faca e até a asinha do frango, porque não dá para comer com garfo e faca Acontece que Buffalo Wings tem que lambuzar a cara com barbecue, senão você não comeu o prato É, eu consegui comer sem fazer muita sujeira, né? Então, você não comeu o prato, então você não comeu o prato, então o que a gente achou do prato? Bom, ele é bem gostoso, acompanha limão, uma folha de alface e barbecue E posso dizer que é um prato simples, porém é muito saboroso E a porção, nossa, ela rende muito, porque, nossa, vem muita, muita asinha de frango Eu fiquei cheio com a porção, a Priscila comeu um pouco, eu comeu o resto, tomei uma long neck e fiquei estufado Para estufar isso aqui, precisa de muita asa É a primeira vez que a gente vem aqui nessa casa A gente só tinha visto por fora, ensaiado de vir para cá tomar uma cerveja, alguma coisa A casa é muito legal, vocês viram o insert daí, ela é bastante temática E para quem gosta de rock, aqui é o ponto em São Carlos É, depende, você quer dizer, de ponto de rock, né? Ah, sim, mas é mais uma pegada... É um bar muito limpo para ser um bar de rock Ah, porra Não vi ninguém levando garrafada na cabeça? Bom, mas então é isso, a gente gostou bastante Esse é o quinto episódio Eu espero que vocês estejam gostando dessa colomilança toda E lembrando, como sempre, participem do sorteio que está rolando na campanha A campanha Campanha do Agasalho 2016 Participem do sorteio que está rolando na fanpage do blog Se vocês participarem, vocês também podem ganhar cortesias como esta Ligue agora mesmo 0900 83839 Brincadeira Mas participem do sorteio que está rolando em parceria com o Saia para Jantar Vocês podem ganhar toda semana Toda semana não, porque está acabando Então vocês têm até o dia 25 para poder comer Mas participem, porque está valendo muito a pena Quem já ganhou já falou que está valendo a pena Então é isso Participem Eu vou deixar o link em algum lugar aqui Então, mas participem Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui embaixo Porque dá um trabalhão para editar Dormir para quê? Por favor Alguém tem que pagar as contas? Tem um apartamento Tem um apartamento para pagar? O boleto chegou hoje Surpresa Compartilhe com todos os seus amiguinhos Postem nas redes sociais Porque bostas se postam de monte mesmo Então um vídeo a mais com dois gordos com menorzinha de frango lambuzão na cara inteira Por que não? Se inscreva aqui embaixo no canal O lado está certo, viu Leandro? E siga a gente em todas as redes sociais Um beijo Até mais Pensar que ele não tem a iluminação Pela o primeiro hotel Para mostrar as redes sociais Mas eu vou dizer que está na verdade Não é que é bom 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 Para mim Eu tinha parado de ler Faz um zinho Há muito tempo Que eu não ligava o livro Não sei Fiquei de bonde E aí Fui assim Agora eu tenho que ter acesso Para os tempos que eu quero Fiquei de bonde